E aí galera, Rio aqui, vou falar sobre o segundo vídeo do preparação para a Season 4 Esse vídeo aqui é mais um one on one aqui, porque eu estou fazendo minha comida Como vocês podem ver, meu notebook ali Então vou aproveitar esse tempinho que eu tenho para esperar para fazer as coisas Para explicar sobre o segundo vídeo No primeiro vídeo eu falei do Rage, que ele não te ajuda a ganhar partida E nesse vídeo eu vou falar o porquê Porque quando você dá Rage, você fica botando a culpa em todo mundo Você não assume a culpa do que você fez errado, se você fez uma jogada cagada lá e tal Você dá o Rage e você fala, você que não fez isso, você que não fez aquilo Sendo que na verdade a culpa é sua, não importa se os caras que erraram, não interessa No final das contas, a única coisa que você pode mudar, que vai te ajudar a melhorar no jogo É você assumir a culpa, pensar no que você podia ter feito de diferente Entendeu? Você está entendendo o que eu quero dizer? Se você começar a pensar no que você podia ter feito de diferente, aí sim você vai conseguir começar a progredir E começar a melhorar no jogo Então para de ficar dando Rage porque isso te deixa cego, você não consegue ver o que você está errando Então tenta mudar essa perspectiva de jogo, tenta começar a fazer isso Você vê que você vai começar a melhorar Te garanto que isso vai te ajudar bastante Como me ajuda também Toda partida, às vezes quando eu fico nervoso Aí depois eu penso, não, puta, o que eu podia ter feito de diferente Aí são nessas horas que eu consigo melhorar meu jogo De verdade, nessas horas Então é isso E o segundo vídeo também é bem teórico Igual o primeiro Mas nos próximos vídeos eu vou começar a mostrar a gameplay Vou começar a entrar mais dentro do jogo Mas a gente tem que passar a teoria primeiro Para vocês conseguirem entender e tal Para melhorar, beleza? Bom, esse é o final do vídeo, então valeu!